E aí, tamo de volta com mais Dragon Age Origin. Galera, é o seguinte, no vídeo passado eu peguei uma quest que era The Summoning Sciences. Eu esqueci de fazer, cara. Tem que ficar clicando em umas paradas na biblioteca aqui e fazer um ritual de evocação. Vamos lá. O primeiro é aqui. Aí vão aparecer esses símbolos, né, por aqui, né. Agora eu tenho que clicar neste livro aqui, Spirit Personages. E agora eu posso summonar o primeiro. São quatro Summons, aparentemente. E o primeiro é esse bichinho coitado. Um porquinho que morre e dropa essa gema pra nós. Beleza, vamos... Coitado dele, doido. Vamos lá pro segundo agora. Vamos lá, o segundo é aqui. Agora... Aqui tem um livro. Nessa região aqui. Eu só preciso encontrar ele certinho. É aqui. Rodecorm, não sei o quê. Agora eu tenho que achar uma estátua. Aparentemente é essa estátua aqui. E evocar o próximo. Acho que é aqui, vamos lá. Ah, um Trickster. Beleza, esse foi o segundo. Beleza, vamos procurar o terceiro agora. Vamos lá. Ponte. Agora tem um livro chamado Bestiário que tem que encontrar. Não é esse aqui. É esse aqui. Esse é um dos mais chatos. Mesa. Agora... Acho que é aqui. Agora é desse lado aqui. De novo na estátua. Tem mais um livro pra gente usar aqui agora. Só preciso encontrá-lo. Alguma coisa novice. Aqui. Olha aqui. Esse livro aqui. E... É isso. Eita porra! Um urso! Acho que acabou, né? Olha. Uma luva Tier 4. Interessante. Dano elétrico. Deixa eu ver. Não acabou ainda não. Ainda falta mais um. Ah, não. Completed Quests. É, acabou. Bom, acabou. Eu não vou mais ficar caçando bichos aqui, não. Beleza. Vejo vocês lá em cima. Onde a gente deveria estar no final do vídeo passado. Fui. E chegamos aqui. Vamos só ver se não tem nada importante pra cá, né? Acho que no vídeo passado eu tentei pegar isso aqui, mas... A Leliana, ela não abre. Então, vambora. Agora a gente vai pro véu. Matar demônios é entretenimento o suficiente pra mim. Mas por que? Mas por que? Aren't you cansado de toda a violência nesse mundo? Eu sei que eu sou. Você gostaria de apenas se sentar e esquecer sobre tudo isso? Leave it all behind. Can't keep eyes open. Someone pinch me. I'll not listen to your lies, demon. You have no power over me. Resist. You must resist. Else we are all lost. Why do you fight? You deserve more. You deserve a rest. The world will go on without you. Ah, caímos dentro do véu. O demônio colocou o grupo inteiro pra dormir. Essa parte do jogo é muito legal. Quem tá ali na frente? É o Duncan. O Duncan tá vivo, ó. Quer dizer, meio vivo. Tem alguns wardens aqui com ele. Vamos pegar isso aqui. Pera, você devia tá morto. Dead? Me? Eu tenho estado perto muitas vezes. Mas eu nunca me fazia o caminho todo. Eu só queria ter certeza que você estivesse feliz aqui em Weishaupt. Estas grandes ruas foram construídas pelos primeiros wardens. Não é? Não é? Não é? Não é? Eu não sei. Algo não parece certo. Tudo é como deveria ser. Nós erradicamos a bomba escuridão. E o mundo está em paz. Nós erradicamos... Não, 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 não. O mundo não tá em paz. Tem algo errado. Mas agora é. Por primeira vez na história. E você jogou parte no desenvolvimento da história. Você não se lembra? Ah, não. Os Darkspawns sempre serão uma ameaça. Isso não é possível. Você tá escondendo algo de mim. Ahn... Os Darkspawns não se foram. Ignorá-los é irresponsabilidade. É que parece que apenas guerra e morte vão te satisfaz. Então é isso. Tenha sua guerra e sua Darkspawn. O que eles serão sua dor. Eita! Ahn... 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 Sai demônio querendo me enganar. Duncan morreu cara. O Duncan está morto. Olha só... Olha só... Olha só... Chegamos aqui. Hum... 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 Se Nial é aquele cara que... A... A Win falou que provavelmente tinha algo a ver com isso, né. Ahn... Armadilha? A gente já não se falou antes Hum, parece que você... Ah, Nial Hum, ele tem o tal de Litany of Andrala, né? A Win tinha falado Você tem esse tal Litany of Andrala, não tem? Hum, por que que tem tantos Blood Mages? Hum, pelo menos você ainda tá vivo Hum, pelo menos você ainda tá vivo Hum, pelo menos você ainda tá vivo Hum, será que meus companheiros estão em uma dessas ilhas? Hum, me diga sobre essas proteções, essas barreiras Hum, o que sabe sobre o demônio da preta? Preguiça Caramba, então aquele demônio que botou a gente pra dormir Provavelmente é um demônio que barganhou com ele Podemos trabalhar juntos pra escapar Hum, você mencionou obstáculos Um rato? Hum, eu já conheci um rato aqui dentro, hein? Hum, eu já conheci um rato aqui dentro do que você nunca vai ver Um rato aqui dentro do que você já conhece Talvez há maneiras de caminhar os outros. Ok. Não me importe, então. Nós já tivemos aqui uma vez e encontramos um rato, né? Que era... Que era um... Um cara que tentou passar e fracassou, né? Ahn... Fade, Porto, Unial, Pedestal... O que o Pedestal faz? Manda a gente pra onde? Ah, tá. Um Dreamer tá aqui dentro me proibindo de usar o Pedestal. Eu tenho que derrotar esse Dreamer pra conseguir sair daqui. Beleza. Obrigado. Mas... É muito tarde pra mim. Kill Yvina, the demoness that rules here. She protects her master, Sloth. There's a door. A door only demons can see. The key must be in another realm. Take my power. Save any others trapped in nightmares. Kill the demons that guard Sloth. Make my... Ah lá. Fade Shape Shifting. Eu posso me transformar em bichos enquanto eu estou dentro... Enquanto eu estou dentro do Fade, graças ao poder do ratinho aqui. O ratinho se sacrificou pra me dar o Shape Shifting. Ah... Vamos ver aqui. Inferno. É uma magia bem forte, não é? Hum... Talvez não seja uma magia que eu queira. Petrify é uma magia melhor. Ah... Vamos ver aqui. Vamos colocar pontos aqui. Eu acho que eu vou pegar o Petrify. Porque eu consigo, com o Petrify, atorduar os inimigos e ficar safe, né? Vou puxar pra cá pra gente ter mais barra de skill, né? Vamos lá. Vamos usar o Shape Shifting. Olha lá. O rato anda em Stealth, cara. Vou ter que sair da forma de rato. Petrify. Toma! O Petrify comba com Shattering, galera. Se eu petrificar o inimigo e tacar o socão... Ele morre. Ou se ele tiver congelado, né? Com gelo. E eu tacar um socão nele... Ele sofre o Shattering e ele se despedaça. Beleza. Pra cá não tem nada. Vamos lá. O personagem fica puto com a gente quando a gente dá ordens pra ele. Ele reclama. Agora a gente tem que derrotar a Demonesa que tá lá em cima, né? O certo seria Demonesa? Demones? Acho que o certo seria isso. Petrifica. Toma! É o combo! Já conseguimos o combo. Petrifica, pedrada, petrifica, pedrada. Eu vou ficar caindo Maldito terremoto Como é que cancela Ae, acabou Demos a volta aqui Eu me tornei um rato Sim, foi fácil Eu posso aprender outras formas, né Vamos lá Matar o demônio que Tá nesse lugar aqui O do meio não dá, né Que é o Inner Sanctum O demônio vai tá lá no meio Burning Tower Dark Spawn Invasion Vamos vir aqui Como aqui é uma invasão de Dark Spawn A gente deve encontrar o O Alistair aqui, né Nesse sonho aqui Ou não Vamos ver Opa Buraco de rato Ué, mas pera aí Tem uns buraquinho Eu vou parar onde Nesse buraquinho de rato Primeiro vamos vir aqui Pera aí Petrifica Chocando É o combo doido Beleza, não abre Vamos utilizar a forma de rato Pra poder ver o que tem do outro lado Eu tô com medo de morrer aqui, cara Ah, não tem inimigos aqui Não tem inimigo nenhum aqui Vamos lá Ah, tem essências aqui, ó Essence of Cunning Vamos se buffar Vai ter bicho aqui Ah lá, eu ganhei um status permanente de Cunning Tem... tem... Buffs, debuffs Quer dizer, tem buffs aqui nessa área Ratinho Acho que invisível Só se tiver combate, né Eu posso passar por esses... Ué, atrair Não adianta Ei, imune a pouco Ferrou Beleza, esse aqui morreu Toma Maluco Eu pensei que o ratinho Ficasse invisível Mas ele não fica Aparentemente Ele... É só show off A invisibilidade do ratinho Dá pra passar pelo fogo? Ah! Passei Eu sou o CJ, mano CJ pegando fogo Ah, agora tá tudo queimado aqui Vou voltar aqui Não vou passar por aqui, mas não Aquela porta lá atrás não abriu Essa daqui Talvez não tenha nem como abrir ela agora Bola de fogo Petrify Shatter O cara não dura um segundo, cara Eita Detéria A massacre Nãoеля a quem está Seacrest Fic fez Vai Ficou Estava Outro Brásp ông Certo Próximo Nada aqui Ih, salvou Ih, salvou Vamos lá O Alice tá aqui Ah não, não é o Alistair não, é um templário Vou curar o cara pra não morrer Ah lá Ganhei a forma Ganhei a forma de espírito Obrigado, senhor templário Hum, essa porta aqui dá onde? Tem locais que eu não olhei, né Deixa eu ver aqui É, eu não olhei aqui Eu vou me certificar de lutar no máximo de lugares pra ganhar XP Acho que não tem mais nada aqui A não ser que lá na frente Eu possa usar a forma de espírito Deixa eu ver Olha, eu posso usar gelo aqui Legal Caramba, eu tenho regeneração Caramba, eu virei um Eu virei um mago poderoso aqui Que eu posso matar Pra matar inimigos de fogo Beleza Eu vou ter que usar na luta contra o chefão Aparentemente O templário deu esse poder pra gente usar Contra o chefão que tem aqui Eu não vou clicar aqui não Vamos lá Ah, não abre? Essa porta Essence of willpower Olha Ganhei um buff Mas por que que eu não consigo entrar ali? Será que tem alguma passagem que o rato usa? Acho que não O rato, se eu vier pra cá Eu venho pra cá Pra cá Daqui pra cá Daqui veio pra cá É, não tem Ou tem Pera aí Vamos ver aqui Ah, não Tá certo É, o rato não O rato não vem pra cá, não O rato não faz mais nada do que Não faz mais nada Além disso Pra cá não tem como vir Vamos vir pra The Burning Tower Agora que a gente tem o poder do espírito É De gelo aqui Talvez The Burning Tower Seja fácil, né Tá lá, mano Prendi Maluco Esse espírito de fogo É muito forte É tipo O bicho mais poderoso Ah, o fogo me mata Ou eu consigo passar com regen Ah, morri Não dá Não tem como Beleza Vamos lá Espírito Essa Crush in Prison É uma Magia muito poderosa Que causa um Debuff Muito poderoso Venham Templários Ei, não Peraí Petrifica Droga Acertei o errado Beleza Beleza Eles são fracos Danada não Eu posso ir pelo corredor aqui Ou posso vir pelo buraco de rato O que é que tem aqui nesse buraco de rato aqui, hein Não tem como Não congelou Droga Maluco Tô começando a gostar dessa forma aqui Ele é muito forte, cara Ei, ei, ei Não dá pra passar Hum, essa porta aqui não abre Pra cá não tem nada, pra cá não tem mais nada Maluco? Essa é a forma mais poderosa até agora, né Venha, cachorro Aqui tem um buraquinho de rato Pra gente entrar, mas tem uma sala pra cá Pra frente Hum, não vai dar pra passar Nogela Pronto, acabou Será que eu vou cair se eu vier pra cá? Não, não caí não Vamos lá, ratinho O jogo tá até salvando Templário Tchau, Tchau Tchau, Tchau 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 Você deve morrer! Terremoto! Descubra! Aê, ganhei The Burning Man Ganhei outra forma Outro Shapeshifting Ah lá, o Burning Man É rapidinho Spirit Door Spirit Door Essa porta aqui é que tava Fechada, né Agora tem como passar aqui por causa do fogo Não perco mais vida Pera, e essa Spirit Door Da onde? Como é que passa por ela? O jogo não me deixa passar por ela? Vamos lá, The Burning Man Não tem mais ratinho pra poder mexer Vamos vir aqui Ah, não tem como passar por aqui, né Ah, pera aí Tá O... O Espírito me permite ver o que que tá por aí Talvez eu consiga usar o Espírito O Espírito vai passar por aqui, né Ah, olha só Olha só Eu vou ter que voltar agora Pro início do Fade Tem mais uma porta pra gente olhar com o Espírito Vamos lá, The Burning Man Agora que eu me lembrei Tem mais uma porta pra gente ver, ó Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não é Aqui não é Aqui não é Aqui não é, aqui não é Aqui não é, aqui não é Aqui não é Vão ter portas que a gente vai ter que esmagar Vão ter portas que a gente vai ter que procurar Vão vir pro começo aqui Aqui no começo tem uma porta Que é uma porta espiritual Vão voltar aqui com o Espírito Ele permite a gente voltar pro começo, né Opa Pera aí, The Raw Ah, essa daqui tinha que ser derrotada também Eu me lembro agora É sério? Ai, caralho Eu tomei estrago, vou morrer Morri, cara Meu amigo Ok Filha da puta, né Vamos entrar aqui de novo e ver o que a gente pode fazer Aquela mulher não era o que eu tava querendo enfrentar ainda Eu tenho que ir pra um outro lado primeiro Tem um caminho que eu deveria olhar primeiro Não é ali Não ainda, né Mas acredito que se eu derrotar ela Eu libero caminho pra outro local, né Acho que não era Dark Spawn Invasion Não era Mage A Sunder Raw Fade Burning Tower Vamos vir pro começo aqui rapidão Vamos passar por aqui Que tem um local pra gente olhar É pelo buraquinho de rato É aqui que passa Tem um local que tinha um portal pra olhar Tem um local que tinha um portal pra olhar É aqui Eita, um barco Que isso Que isso, doido Essência da destreza Ganhei mais um de destreza Era esse local aqui que eu tinha que visitar Fora ele, agora só basta voltar pro começo Não precisa ficar mais aqui, não Goto Vambora Acho que a gente consegue Derrotar A desgraçada, né Essa será a primeira Ou, deixa eu fazer uma parada aqui Vamos vir pra cá Pra Darkspawn Invasion Que deve ter um portal pra gente pegar Vamos lá, The Burning Man Aqui a porta não abre, né Vamos voltar com The Burning Man Pelo corredor pegando fogo Pra ver se tem alguma coisa pra gente olhar Se não é só voltar Não, não tem nada aqui Ó Pera aí Eu não me lembro desses inimigos Não tem nada aqui Caramba, mano O Burning Man Ele é forte, mas porra Toma, bola de fogo Eu sou imune a bola de fogo, mano Eu não tenho medo de tacar uma bola de fogo na minha cara O Burning Man é bem forte, cara Ele aguenta a porrada Quer dizer Pelo menos Pelo menos eu posso bater nele Bater nos inimigos Estou tacando bola de fogo em mim, né Que é uma diferença entre Lutar contra os outros inimigos É, essa porta aqui não abre Porta massiva Precisa de uma força muito grande Então provavelmente eu vou pegar Outra transformação Aí eu vou poder quebrar essa porta Por enquanto Por enquanto, vamos lá Tem que derrotar a mulher Tem que derrotar a mulher aqui no meio Vamos já castar um Regeneration aqui na gente Pra gente não se ferrar Põe em mim, né Ah, não Não, não 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 Ele é da mãe, cara Ah, cara Do you feel it? Beleza Eu tive que conversar com ele aqui Porque eu pensei que tivesse alguma coisa interessante Então os magos do círculo Foram meio que forçados a se aliar ao Loghain Porque descobriram que o Loghain traiu eles, né Quer dizer, traiu o rei E eles não podiam deixar a verdade escapar Vamos lá Vamos salvar aqui Ah Salva aqui Eu vou tentar matar a desgraçada Vamos lá Mulher forte do caralho Vamos lá Regen Ah, eu fui controlado pela demônica Eu vou morrer de novo Eu tô resistindo ao gelo dela Eu vou ficar em forma de demônio aqui Ih, eu vou ficar aqui, maluco Eu vou ficar aqui, maluco Em forma de... Ah, eu vou ficar aqui, maluco Ha, 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 ha Burning Man Era só ter usado o espírito, cara Que filha da mãe, cara Eu tentei usar a forma Todas as outras formas falharam, né Vamos pegar isso aqui Willpower, ela tá morta Agora a gente pode vazar daqui, não pode? Agora que a Muié se foi A demonha que dominava essa região Foi embora Acho que não tem nada aqui Vamos falar com o cara Eu matei um dos demônios da ilha Eu não vou perguntar sobre a Litany of Andralad Eu vou perguntar, vai Tá bom Eu vou explorar mais Eu consegui demotar a demonha desse lugar aqui Vamos usar essa parada aqui Ela foi derrotada Quer dizer, não Esse símbolo aqui significa que ela foi derrotada? Eu não me lembro The Dark Spawn Invasion Vamos ir pra The Templar's Nightmare Que a gente ainda não tinha feito, né Os outros dois aqui Rapaz Já tem buraco de rato aqui pra gente passar Dá pra passar por aqui? Ah, dá pra passar por aqui Eita Beleza, ele resiste a tudo Vai tomar Caramba Esse bicho é imune Ah Ele é Ele é fraco contra ataque corpo a corpo Eita armadilha Eu tô envelenado Maluco Que que tá acontecendo aqui O bicho era forte pra caramba Vamos usar aqui o rato Meu O ogro Ferrou Como é que luta contra isso aqui? Ah Vamos usar o espírito Ai meu Morri Eu morri Eu morri Ai Me agarrou Caramba Que merda Eu só tô apanhando Cara Vamos tentar fazer as coisas direito aqui Vamos tentar fazer as coisas direito aqui Vai ser assim doido Bola de fogo Tá, vamos lá Nossa Abominação da raiva Ele é imune? Pensei que ele fosse imune Vamos lá ratinho Caramba O bicho não morre Morreu agora É tudo fraco Contra fogo E essa estátua aqui? Hum É só uma estátua Não tem nenhuma interação O que que tem aqui nesse lugar? Por que que eu vim aqui? Tem que ter alguma coisa pra gente olhar aqui Eita Pegou fogo em tudo Venham pra cá Venham abominações Se não fosse o The Burning Man Mais bola de fogo Mais bola de fogo Quest update É, eu consegui avançar aqui Eu devo ter matado algum demônio poderoso aqui Desse Desse local aqui Oh, oh A mulher, mano Virou rato Só correndo Vamos lá O jogo não vai acabar O jogo não vai acabar Morte Ah, mano Você nunca vai deixar esse lugar Que escrota, cara Ela é muito forte, cara Eu vou morrer Ela me congelou Eu consegui prender Ela vai morrer Consegui Safada Demônio Beleza Quest update Nós derrotamos o demônio do orgulho Acho que não tem mais nada pra cá, né Mousehole 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 Spirit door Eu acho que a gente já viu várias coisas na spirit door, né É só sair agora Tem nada pra pegar aqui Só checando Vambora Ah, a gente tá derrotando eles agora Aos poucos, né Pra pegar a invasão de Darkspawns É E derrubar aquela porta A gente tem que ter A habilidade de super força Acho que vai ter que vir pro Mage Asunder A gente tem que ter Ah, mano Eu queria conversar com o cara Filho da mãe Maluco Ele me deu um debuff Penalidade a todos os elementos Desgraça Eu pensei que ia ter diálogo Os magos tudo louco atacando Ahn Entrada Porta massiva Buraco de rato Essência de mágica Ótimo Andar na forma de espírito É tão chato Esses caras tão loucos Eu vou gastar um terremoto aqui E aí E aí, magalhada Agora eles vão cair no chão Morreram Morreram tudo O terremoto O terremoto fez derrubar E a bola de fogo Acabou com eles O terremoto O terremoto Opa Agora que eu me liguei Que aquela assassina Que tava atrás da porta Ela Ela tava invisível Rage Demon Isso é demônio de fogo Morreu já Opa Apareceu mais Acabou, né? Acho que acabou Não tem nada aqui pra fazer mais O Burning Man Agora Só vem pra cá Ih, carai E se eu correr pra cá? Venham, magos Morri Cara Eles não tomam dano de fogo De novo A gente enfrenta Os Demônios Aqui Acabou aqui Falta só os outros dois E a gente vai pra aquela Porta nojenta ali Simbueiras De novo A gente vai ter que ter uma estratégia Vamos salvar aqui Pra não morrer Ah, os magos Estão se matando, né? Tá todo mundo louco Os magos Ih, eles vão se matar Oh, carai Aê Maluco Ela conjurou O inferno Em cima de mim Só que eu sou O Burning Man O Burning Man Não Não é afetado Pelo inferno Aqui provavelmente Vai ter um Um demônio Pra gente enfrentar Na verdade É pra cá Que tem que ir, né? Mas vamos ver Cursed Dreamer Ih, rapá Deveria tacar uma bola de fogo aqui Vamos tacar Caramba Conseguimos Ele morreu Precisava De força bruta Não vai ajudar A matar o demônio Desse local aqui Definitivamente Mas vai me ajudar A matar O bicho Quer dizer Mas vai me ajudar A matar os outros bichos Vamos jogar Uma pedrada Aqui Maluco Toma Eu tô errando Vai tomar uma pedrada Aí sim, cara Olha o poder Do golem Vamos lá Porta massiva Como é que quebra Isso aqui? Ah, é na pedrada Maluco Toma Nunca vi um cara Tancar tão bem Um golem assim, cara Vamos descer aqui Primeiro eu quero ver O que tem pra cá Depois eu vou pro outro lado Jogou a pedra em mim Filho da mãe Filho da mãe Ah, morreu antes Caramba A cada porta Que a gente vai É uma iminência A cada porta Que a gente vai A gente tem a chance De morrer Vamos continuar Explorando É bom que a gente Explora bastante E pega O que é necessário Eita Morreu antes Mas Eita Coral Há Eita Com Eita A gente vai A gente vai Eita Eita Pra cá, pra cima também tem coisa Mas eu vou ir pra baixo Vou esperar encher aqui um pouco a mana Nossa, uma sala cheia de gola, hein, cara Você tá doido Taquei a pedra primeiro Vai tomar socão Toma Eu resisti a pedrada, pelo menos, né Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Pedrada Derrubou os dois Chocão Maluco Parafida viz Caraca Se eu tivesse errado alguma coisa Eu tinha morrido aqui, hein Vamos lá Força Cara, meu mago vai sair daqui Com mais status do que meus aliados O personagem principal vai sair daqui Mais forte do que Todo o resto E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Maluco, conseguimos Pensei por um segundo ali Que eu fosse morrer pros Darkspawns Por um segundo eu falei, tô morto Esperar esse debuff Aí, saiu Eita Nossa senhora Vem bicho, vem Vou lutar contigo aqui Peso pesado Olha, peso pesado é fraco contra fogo, não é? Pedrada, caralho Então eu não consigo jogar pedra Ele não me deixa Me deu horror de novo Maluco, me deixa bater Pedrada Ele não quer usar pedrada Prendi Tá preso Bola de fogo Só assim pra matar Só assim Única maneira do bicho morrer Beleza, tá acabando Agora a gente tem que achar os amigos Winnie Alistair Não tem mais nada pra voltar Não tem mais nada pra voltar não Aqui atrás teria uma... Aqui atrás tem uma porta, né? Caramba, galera Caramba, galera Bom Aqui tem várias saídas Eu vou lá ver o que tem lá Vejo vocês daqui a pouco Fui Ae, chegamos Vamos abrir aqui Ah Era só um bônus de força, cara Não sei se valia... Tá, tanto faz, né? O bônus de força é útil porque... Vão ter equipamentos no jogo que vão exigir força E como a gente é mago Talvez a gente precise Olha Aqui é um pesadelo Provavelmente o Alistair tá preso aqui Alguém tá preso aqui, vamos lá É o Alistair, é ele mesmo Nossa, tantas pessoas aqui Ei, é ótimo ver você de novo Eu estava pensando sobre você Não é uma maravilhosa coincidência? Essa é a minha irmã, Goldana Essas são as crianças E há mais sobre algum lugar Nós somos uma grande família feliz Ao longo prazo Fique longe deles, Alistair Isso é um truque O que você está falando? Bem, Alistair Você está com o seu amigo Estou para o suporte? Diga que você vai ficar Goldana é uma ótima cozinha Talvez ela fará a sua pia de mince Você pode, não é? Claro, meu irmão Tudo para você Ela é um demônio, Alistair Disfarçada Como você pode dizer isso Sobre Goldana Ela é a alma de Deus Você está atingindo realmente estranho Pense com cuidado, Alistair Como você chegou aqui? Tudo bem Se isso te torna feliz Eu... É um pouco fofo Mas isso é estranho Alistair, venha e tenha um tia Não É porque tudo isso é real Vem comigo Não, ele é nosso E eu preferir ver ele morto Que livre Maluco Quase hein, Alistair Quase que o Alistair Virou comida de demônio O demônio fez algo Você está no fade Isso não é o mundo real Sim Ele acordou Libertamos Libertamos a Alistair Do sonho dele Parece que ele desapareceu Beleza Ele provavelmente saiu do fade Vamos lá Vamos lá Temos que salvar os outros amigos Agora O que será que tem aqui? Ah Tem que derrotar um demônio aqui Não é? Provavelmente eu vou Deixa eu soltar o próximo amigo Que está aqui Liliana Ah Graças ao Criador Você está salva Ela não lembra O fade está pregando peças com você Liliana Eu sei Eu conheço você Pelo que você é Demônio Por que você está dizendo Essas coisas sobre a Mãe Por favor Vá Ah Você não é um deles Liliana Isso é uma mentira Hum Venha comigo então Temos trabalho a fazer Isso é sua casa Sua refúgio Você realmente deseja Deixar o conforto De este lugar De trás Deixar E não Deixar Não há necessidade Eu carrego a paz De Chandra No meu coração Você não vai Não vai Não vai Eu não vou Permitá-lo Nós vamos Sair Você querendo Ou não Não Ela é Nós Agora E Para sempre Eita Petrifica Uai Tá bugada Ah Morreu Ela era um demônio Sim Salvamos Leliana Agora Falta Salvar A Wyn Que é a personagem Que veio com a gente Pra salvar A Wyn A gente vai ter que Vir aqui Na Burning Tower E vamos ter que Quebrar a porta Que ficou faltando Aqui Cara Eu tenho que admitir Essa é uma das partes Mais legais Do jogo Do Dragon Age Origin A parte que a gente Tá no Fade É muito legal Pelo menos São as partes Que eu mais gosto Pedrada Caralho Caiu Morreu Quase todo mundo Vamos lá Esse é um inimigo De fogo Vamos ficar Vamos de espírito Prendi Morreu GG mano Ganhamos força É isso Agora falta Só derrotar O que ficou faltando Agora vamos salvar A Wyn E depois ir pro chefão Final Hum Ela acha que falhou Não acredite nisso Wyn Você está no Fade É só um sonho Não Não Você tem que lutar Com esse sentimento Seja lá o que for Eles não estão mortos Isso é um truque Caramba Eu sou a única coisa real Aqui Ignore o resto Eu não sei o que isso Vai acontecer Mas Eu vou fazer isso Se isso te satisfaz É difícil Focuse Seja como se algo Me for Me concentrar Eu nunca tive Tão muito problema Talvez Um tempo longe De este lugar Me ajudará a pensar Ficar longe Desse lugar Pode te fazer Se sentir melhor Não deixe nos Wyn Nós não queremos Estar em si Caramba Deixe-se 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 Você tem que Derrotá-los Para sair Deixe-se Deixe-se Sente 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 No Comforto Deixe-se 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 Lançar Deixe-se Deixe-se No 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 Not yet My task Is not yet Done It is not Time yet Come Come Away To your rest Ei Começou Começou Espera, o que está acontecendo? Onde você vai? Beleza, ela ficou perdida no Facebook, a descrição dela é um pouquinho confusa, é como se ela não tivesse sido salva Vamos lá, vamos para o meio, vamos salvar primeiro né, para a gente não ir para as cucuia né Sloth Demon, Demônio da Preguiça O que temos aqui? Um brilhante? Um brilhante? Um escapado slave? Meu, meu, mas você tem algum valor, mas o tempo está terminado, você tem que voltar agora Oh, here I am. There you are. You just disappeared. Well, no matter. You tried to keep us apart. You led us from each other because you fear us, don't you? You will not hold us, demon. We found each other in this place and you cannot stand against us If you go back quietly, I'll do better this time. I'll make you much happier Maluco? Ahn... Eu farei minha própria felicidade, obrigado Ahn... Eu prefiro me livrar de você agora You wish to battle me? So be it. You will learn about your betters, mortal Maluco! O que que eu faço aqui? Sai daqui pra não morrer Ele resiste, cara, velho Sai! Para de me bater! Calma ele, pelo amor de Deus Alistair O cara não puxa agro, doendo Boa, petrifiquei o cara Ah, eu vou morrer Eu vou ficar eternamente cair pro chão Ae, agora ele vai tomar fogo Vai tomar gelo Filho da mãe Toma fogo Bola de fogo O Alistair vai morrer, cara Meu Deus Ninguém curou o cara Pera aí que a Winnie Ela tá sem poção, né Não, não me derruba não Não me derruba não Socão Maluco, bicho O bicho é imune a tudo Ei, agora ele virou Tô continuando a me soco nele Meu, matou Matou a Leliana Pedrada Pedrada, jogo O jogo não queria tacar pedrada, cara Vai morrer Ah, acabou Acredito, cara Conseguimos Ah, seu corpo Ele morreu, cara Ah, você acha que vai morrer? Hum Você não tá morrendo, eu poderia curar você Obrigado, mas é muito tarde para mim Eu não perco o que pode vir Eles dizem que nós voltamos ao Maker na morte E isso não é uma coisa terrível O meu único desespero é que eu não consegui salvar o círculo Mas você Você pode Take the litany of my My body when you return It is important Eu farei isso Ok, eu vou ter que pegar o negócio do corpo dele Não tem como salvar ele, né? Pessoas comuns podem fazer coisas Grandes quando elas precisam Você não desapontou o Nial Caramba, mano Voltamos Morreu o demônio Morreu ele Coitado Pegamos aqui Vamos usar o item aqui Ele tem poderes únicos Cadê? Cadê o item? Ah não, peraí A gente tem que usar na hora que o feitiço estiver sendo conjurado Não, não Eu acabei usando sem querer Ainda bem que eu não gastei ele Vamos guardar ele aqui no inventário Na barra Pronto Quando chegar a hora certa a gente usa ele Bom, galera Eu vou encerrar por aqui A gente conseguiu passar pelo Fade Num sufoco do caramba Saímos do pesadelo E é isso, mano Vejo vocês no próximo episódio Onde a gente vai estar Salvando o nosso mestre Irving Beleza? Então Fui!